Pessoal, vocês sabem o que é o plano de fuga de 72 horas? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você adquirir uma segunda cidadania, uma residência por domicílio, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresa no exterior, contas bancárias no exterior, investir em imóveis no exterior, fazer investimentos financeiros no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre um conceito que a primeira vez que eu escutei esse conceito foi pelo Robert Kiyosaki. Não tinha nada a ver com a teoria das bandeiras, mas depois eu fui procurando isso da teoria das bandeiras e vi que também lincava com esse conceito, que se chama plano de fuga de 72 horas. O que significa isso? Bom, antes disso, deixa eu mostrar aqui, tem gente que gosta de saber, consultem, nossa consulta inicial internacional, você pode vir aqui, se você quiser estudar o seu caso, nós temos a nossa consulta de 50 minutos e 25 minutos, brasileirosemfronteiras.com.br ou clicar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Bom, como é que funciona esse conceito? Vocês imaginem que vocês estão vivendo no Brasil, numa boa, ou em qualquer outro país, tá? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser em algum outro país que vocês escolheram, e aconteça uma ditadura, uma guerra civil, ou um ataque, uma invasão no país, ou o país ficou insuportável para viver e teve um fechamento de fronteiras, uma pandemia, um problema sanitário, doença, qualquer coisa assim. E você precisa sair do país, você precisa fugir. Olha o que aconteceu na Ucrânia, por exemplo. A Rússia invadiu a Ucrânia e os ucranianos que saíram logo no começo, ou que tinham saído antes, que perceberam antes, conseguiram fugir. Outros que tinham de 18 a 60 anos, homens, não conseguiram sair, tiveram que lutar, e parece que os números estão quase em 100 mil mortos, tá? O que significa? Significa que você tem que ter um plano que em 72 horas você já possa estar em outro país com uma vida assegurada. O que que quer dizer essa vida assegurada? Que você tenha, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, sempre mostro isso aqui, pode estar sendo repetitivo, mas que seja algo que vocês pensem que é um ativo realmente, tá? Não é somente ações, títulos públicos, imóveis e até bitcoins que são ativos. Não! Isso aqui também é um ativo. Por quê? Porque você ter uma residência, por exemplo, por domicílio, não é fiscal, tá? É diferente e também não é cidadania, tá? Eu tô falando primeiro de residência por domicílio. O primeiro passo que você coloca num país é você tirar o RG, por exemplo. Eu tenho o RG do Uruguai. Quer dizer que eu preciso viver lá? Não! Eu não preciso viver lá, tá? O Uruguai não vai me obrigar a viver lá. É uma opção, não uma obrigação. Beleza? Eu tenho o RG do Paraguai. Quer dizer que eu preciso viver lá? Não! O Paraguai não vai me obrigar a viver lá. Eu tenho o RG aqui do Panamá. Tá? Quer dizer que eu preciso viver aqui? Não! O Panamá também não obriga a viver aqui. Já os Estados Unidos é outra questão, tá? Mas enfim. Você perde o seu RG do Brasil? Não! Tá aqui a minha carteira de motorista, o meu RG. Inclusive, se você tem um RG de profissão, tá aqui ó. O meu de economista tá aqui aí. Beleza? Então tá. O RG é a primeira coisa, porque o RG faz com que você perca, tá? Que você vai perder o status de turista. Você não é mais turista naquele país. Tá? Você vai fazer um... Você vai mudar o status de... Você vai fazer um processo migratório e perder o status de turista para status de residente. O que que isso significa? Isso significa muito, muito mesmo. Você tá deixando de ser residente fiscal no Brasil pra ser residente fiscal em outro país? Não. Se você continua morando no Brasil, você continua residente fiscal no Brasil. Beleza? Beleza. Você só deixa de ser residente fiscal no Brasil e pagar impostos no Brasil se você deixar de viver no Brasil, né? Mais de seis meses por ano e der a saída fiscal do Brasil. Então, se você continuar morando no Brasil, beleza, você pode ter essa residência. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, na pandemia, quando as pessoas queriam entrar no Uruguai, por exemplo, não podiam. Brasileiro como turista. O que que significa? Nos Estados Unidos também não, né? Quem é que podia entrar nos Estados Unidos? Quem tinha? Desculpa, pessoal. Quem tinha o Green Card? Quem tinha o Green Card e os documentos de residente nos Estados Unidos? Entravam nos Estados Unidos e saíam dos Estados Unidos. Quem tem a residência do Uruguai pode entrar no Uruguai. Não tem problema. Não ia ser obrigado a passar pela vacina, digamos assim, para entrar no Uruguai. Turista, sim. O turista vai ser obrigado. Que nem nos Estados Unidos. Por quê? Porque ninguém obrigou os residentes, não no Uruguai, não no Paraguai, não no Panamá e não nos Estados Unidos, a se vacinarem para entrar no país. Agora, turista, sim. Obrigado. Por quê? Para ter esse controle na fronteira, o que significa que você já está pronto e toda a sua família, porque tem que tirar para todo mundo. O RG é a mesma coisa. Me perguntam, mas posso tirar só para mim e minha família ganha? Não. Você tem que fazer o processo para cada pessoa na sua família. Em alguns lugares, como Uruguai, fica mais barato colocar mais pessoas. No Paraguai é por pessoa. Aqui no Panamá também fica mais barato. Tá? Nos Estados Unidos também. E a gente também faz na Costa Rica, tá? Em Dubai agora. Mas enfim, olha, como é que a gente faz? Se você precisa fazer essa fuga em 72 horas, quer dizer que você precisa ter o documento de identidade no país, muitas vezes, muitas vezes já o CPF do país, né, na América Latina se chama RUC, tá? E muitas vezes a conta bancária, porque você não muda para o país em 72 horas e se estabelece no país sem essas três coisas. Quer dizer que você precisa ter um apartamento alugado? Não. Você pode chegar no país e se estabelecer num Airbnb ou num hotel e em uma semana estar com o apartamento alugado. ou comprado, porque você já tem a conta bancária, você já tem o documento de identidade e muitas vezes já tem o CPF. Às vezes não precisa do CPF. Só esses dois aqui, conta bancária e o... depende do país, tá? Por exemplo, aqui no Panamá, para abrir uma conta bancária você não precisa do RUC. Certo? Já no Uruguai também você não precisa do RUC. E no Paraguai você precisa. Então, assim, é importante você já estar preparado com um plano de 72 horas, caso aconteça alguma coisa. Você vai dizer, não, mas quando acontecer alguma coisa, eu dou um jeito. Tá, vamos pensar uma coisa. Se todo mundo pensar dessa forma, vamos imaginar um cenário aqui. Se todo mundo quiser passar para o Uruguai ou para o Paraguai com uma guerra civil no Brasil. É um cenário, assim. Pode ser muito difícil de acontecer, utopia, mas vamos imaginar, tá? Ou se numa guerra mundial o Brasil ficar do lado errado, né? E aí chamarem os reservistas, né? Pessoas até, sei lá, 50 anos, se eu não me engano. E você tiver que lutar contra os Estados Unidos. Contra a Europa, contra a OTAN. O que você vai fazer? Vai tentar fugir. Certo? Digamos que o Brasil obrigue os outros países a não aceitar turistas brasileiros. Porém, o Brasil não pode obrigar o Uruguai, o Paraguai a não aceitar os seus residentes. O que o Brasil poderia é não deixar os seus cidadãos saírem, né? Não emitir passaporte, que daí vem um outro nível acima de você ter um segundo passaporte, né? Isso aqui te garante um outro passaporte? Não, pessoal. Isso é um nível acima. Digamos que você queira um outro passaporte, vá viver realmente três anos no Uruguai, você vai ter uma nacionalidade, tá? Não, nacionalidade não, desculpa. Uma cidadania no Uruguai. Você vai ganhar uma cidadania, você vai aplicar pra cidadania e pedir o passaporte Uruguai. Aí você sim. Você mesmo que o Brasil não deixe você sair, não imita mais passaporte, você vai ter o passaporte Uruguai e vai sair. Porque você é um cidadão Uruguai. O Paraguai não vai te permitir isso. Não vai permitir que você tenha uma outra cidadania. Se alguém oferecer pra você comprar uma cidadania lá no Paraguai, fuja disso. Porque é sacanagem. O Ronaldinho apareceu lá com um passaporte paraguaio e foi preso. Ele e o Assis. Então vocês sabem disso. O Ronaldinho Gaúcho, né? Não dá pro brasileiro ser cidadão paraguaio, a menos que tenha um familiar, um pai paraguaio, casado com uma esposa paraguaia, tenha filhos paraguaia, se não, não, tá? Tem gente que aparece aí com passaporte paraguaio. Ah, eu paguei 10 mil, 15 mil dólares pro passaporte paraguaio, eu sei que dá pra fazer. Não dá, não. Tá? E é crime. O que você pode ter é a residência, tá? São conceitos diferentes. Uma residência é um documento de identidade que você pode ter. Você pode ter uma carteira de motorista que vai permitir que você compre um carro lá. E você pode ter o RUC pra você abrir a conta lá. Certo? Então é isso. Você precisa ter. Outra situação é o pessoal do leste europeu, que o pessoal adora os países, né? Lituânia, Estônia, Letônia, Polônia, Romênia, Bulgária. Todos esses países já estão num caos, um medo. E eles estão todos aplicando para o plano B. Qual é o plano B que eles estão buscando? Paraguai. Paraguai. Eu já conversei com o pessoal lá que trabalha com a gente no Paraguai. E perguntei qual é a maior demanda que vocês têm? Leste europeu. Leste europeu. Pra que que é essa demanda? É pra mudar imediatamente? Não. É pra plano de fuga de 72 horas. É você realmente precisou... Você tá no outro país rapidamente. E você já saber, obviamente, como vai ser a sua fuga, né? Vai ser de carro? Quanto tempo o carro pode passar lá? Você pode importar o carro? O Paraguai e o Panamá você pode importar carro usado. Uruguai você não pode. Você pode permanecer três meses com o carro lá. Certo? Ah, eu posso levar toda a minha mudança? Posso levar minhas armas? Não tente passar em fronteira com a arma, pessoal. Não é legal. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou fugir? De avião? Quais são os trechos que eu vou fazer? Se acontecer alguma coisa? Tenha tudo isso planejado. Ainda mais nos dias de hoje. A gente tá tendo guerras e etc. Tá? Por que que eu tenho tantos planos? Eu tenho residência no Uruguai, Paraguai, no Panamá e Estados Unidos e continuo com o CPF válido no Brasil, passaporte no Brasil. A hora que eu quisesse voltar para o Brasil, eu volto. Eu só não tenho residência fiscal no Brasil. Quando eu vou, se eu quiser voltar, eu tenho. Mas por que que eu vou ter residência no Brasil? Governo socialista, comunista. Para quê? E para que que eu vou trocar para países como o Canadá, como a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Escandinávia, Leste Europeu. Pelo amor de Deus, eu vejo gente oferecendo essas opções para as pessoas. Geórgia. Geórgia tá... É o próximo país que a Rússia vai invadir. Geórgia, pessoal. Tem gente oferecendo Geórgia. Esse pessoal da Geórgia tá buscando o plano bem no Paraguai. Só falta oferecer a Ucrânia para esse pessoal. Pode oferecer outras opções? Sim, tem outras opções que a gente ainda não trabalha. Por exemplo, a gente tá buscando trabalhar Malta, Malásia. Tailândia não tá legal. Eu ouvi falar que tem lugares como Laos, mesmo sendo lugares assim que eles estão buscando virar uma China. De antigamente. Cambódia. São lugares assim que... O Vietnã, que já chegou num desenvolvimento acima já. Mas tem países aí que tem muita oportunidade. Mas aí depende do que você quer. Como vai ser o plano de fuga. Se não é plano de fuga, como você vai colocar isso na sua teoria das bandeiras? Quais são as suas bandeiras? Né? Mas plano de fuga, pessoal, não é necessariamente uma bandeira. E sim... Um plano. Né? Um plano. É uma coisa que você tem que ter. Certo? Mas é isso aí. Tá? Pessoal, colocando de novo aqui pra vocês. Tá aqui o... Se você quiser analisar o seu caso. Se quiser que eu ajude você a montar o seu plano. Vem aqui. Brasileirosemfronteiras.com.br Link abaixo. E a gente analisa, tá? O seu caso. E ajuda você a montar o seu plano de fuga. Não se esqueçam de seguir a gente também no Instagram. Instagram. Brasileirosemfronteiras. Arroba é Brasileirosemfronteiras igual aqui no canal. Tá? E no Twitter. No X, né? O nome é Brasileirosemfronteiras, mas o arroba é Carlos Schreier. Tá? É o meu nome. Tá aqui embaixo. Todos os links aqui. E... E a gente ajuda você a montar. Certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos. E até mais.